Essa é a Cama Babá, coleção borboletas da Grande Gente. Ela vem com os três encostos, em cada um deles tem os detalhes em borboletinhas pra combinar com o kit berço. E eles vêm com zíper, o edredom ele é 100% algodão e tem os dois rolinhos laterais que são todos matelados e tem esses lacinhos que você pode soltar e tirar o enchimento pra facilitar na hora de lavar. Legenda Adriana Zanotto